Bom dia, pessoal! Vamos começar essa semana, vamos começar o mês, vamos começar o dia pensando em comer um caldo. Por quê? Tempinho ameno, frio, tá? Deu uma esfriada aí e nós vamos fazer uns caldos aqui pra animar essa galera. Você que chega em casa do trabalho cansado, né? E quer já mexer ali, vamos fazer um caldinho pra tomar com a família. Hoje é o dia, eu quero fazer um caldo bem simples, tá? Com feijão e bacon pra você. Presta atenção que eu tenho dicas fantásticas, vou fazer um caldo de legumes com carne pra nós fazermos a base desse nosso caldo. Show de bola! Eu vou te dando as coordenadas. Gente, aqui eu já cozinhei três xícaras de feijão. Eu dei um cozimento com eles, dei um cozimento no feijão e eu vou te mostrar aqui como ficou, porque nós vamos ao liquidificador, tá? Tenho feijão carioquinha, três xícaras já cozidos aqui na nossa panela, nossa panela de pressão e eu já vou fazer o seguinte, eu já vou passar pra cá, pro bol, esse feijão com um pouco do caldo, que eu vou bater esse feijão. E vou deixar feijão aqui. E vou te mostrar outra coisa que eu coloquei, bem importante, coloquei folha de ouro aqui, tá? E vou deixar mais ou menos, eu coloquei mais da metade do feijão neste bol pra nós irmos pro liquidificador, tá? Vou mostrar algo pra você, que eu aproveito tudo, gente. Eu quero aproveitar tudo. Beleza. Olha aqui, quero te mostrar, aqui eu tenho, sabe aquela pele do bacon? Que é o couro suíno, é o couro do porco, né? Eu corto eles, não jogo fora, tem muita gente que joga fora e fervo na pressão juntamente com o feijão. Eu peguei vários pedaços e é comestível, tá? Você pode deixar ele ferver bem, é muito saboroso você comer ele aí no feijão. Esse aqui eu já vou reservar, vou colocar mais líquido aqui, mais água, pra gente levar ao liquidificador, tá? Mas antes de levar ao liquidificador, deixei feijão aqui, que vai um pouco de feijão inteiro no nosso caldo, beleza? Vamos guardar aqui, ó. Tenho espaço agora. Deixa aí, tá tranquilo. Vou guardar a tampa pra cá também. Antes de bater, aguarda aí, me aguarda. Aqui eu tenho, pessoal, 250 gramas de bacon, bacon cortado em cubinhos, tá? Em cubinhos. Tenta uniformizar o teu corte, fazer o corte do bacon bem bonitinho, bem legal aí. Eu acho que fica bacana. Bom, estou colocando numa frigideira. E vou deixar aqui de lá, pra você não colocar óleo nenhum, o bacon tem o seu óleo natural, tá? Você pode deixar ele fritando, que ele vai soltar. Deixa aqui. Porque eu tenho outra dica pra você, que é muito importante nessa nossa receita. Beleza? Tenho aqui uma panela aquecida já, vou até baixar esse fogo. Olha. Vocês vão achar que é loucura do Delapa. Mas não é não. É muito bom fazer isso. Você vai descascar a cebola, vai cortar umas cebolas que você vê que vai querer começar a passar, que você não vai usar. Você não pode perder nada. Eu dei um recorrido na minha geladeira e eu vou fazer um caldo de legumes, tá? Com carne, tenho casca de cebola, já vou colocando aqui. Casca de batata, tomate. O tomate tava passando, minha faca gente, tá aqui. O tomate tava passando, só vou tirar esse biquinho, que é onde fica o agrotóxico, viu? Ele se junta aqui ó. Compreendeu? E vamos colocar esse tomate aqui pra dentro também. Você vê que ele já tá quase querendo ser perdido, mas não vai não. Vamos colocar o tomate. Pessoal, esse caldo aqui, você pode pegar ele e colocar em garrafas, como eu sempre ensino. Aqui eu tinha abobrinha e cenoura. Vai pra cá. Entra aqui, vamos fazer esse caldo. Você vai observar, a abobrinha vai soltar um pouquinho de água. O fundo, aqui ele fica manchado a panela, tá? Que vai dar uma tostada na casca da cebola, tá? Então aqui eu vou complementar agora. Já deu a fritura que eu queria. Olha só, vou colocar pimenta do reino. Fundamental, viu gente? Um tempero desse, com pimenta. Vou colocar sal. Esse sal, sempre falo pra você que me assiste. Sal é uma coisa bastante pessoal, né gente? Eu te aconselho a não colocar muito. Eu coloquei duas pitadas no meu caldo. Se faltar, eu complemento. Fique à vontade pra colocar a sua quantia de sal. Vai mexendo aqui. Tô te mostrando isso, porque é de fundamental importância pro sabor desse nosso caldo. Esse, isso aqui, tá bom? Tô indo pros comerciais. Na volta eu já vou tá complementando aquele bacon. Deixa ele fritar um pouquinho mais. E aqui entra a carne. E começamos aí o nosso caldo, que é bem fácil, tá? Deixa eu mexendo aqui, tô indo pros comerciais. E já já tô de volta. Não sai daí. Ó, nós estamos de volta. Olha o bacon como tá fritinho, gente. Tá pronto pra colocar um próximo ingrediente. Mas antes, eu quero mostrar pra você. Deixa ele fritar um pouquinho mais, tá? Olha só o fundo aqui, ó. Olha só. Vendo? Tá vendo esse escuro do fundo? Isso aí, gente, é o sabor desses legumes sendo trabalhados aqui. Vamos completar. Vamos completar. Bom, pro bacon, estou colocando uma cebola picada. Dá uma misturadinha. Olha, não estranhe. Esse passo a passo é importante pra que o sabor do seu caldo, tá? Fique bom. Não é colocar tudo em uma panela. Tem coisas que o ponto de fritura é maior. Tem outras coisas que cozinham mais rápido. Tá entendendo como que funciona? E aqui eu já vou complementar. Aqui eu tive uma cebola. Três dentes de alho grandes, bem picadinhos. E meia pimenta, dedo de moça. Sem sementes, tá, gente? Olha, deixa dar uma fritadinha. Vamos lá pra outra panela. Vamos lá. Aqui eu tenho 150 gramas de carne moída, tá? Já vou colocar aqui dentro. Você vê que eu coloquei o tempero primeiro? Caso você não queira colocar carne, não precisa você colocar carne. Só o caldo de legumes. Só que eu quero esse sabor mais acentuado. Delapa, você colocou casca de batata. Tá tudo lavadinho, gente. Coloca. Nada vai fora, sabe? Você não pode é colocar alimentos deteriorados aqui dentro. Aí não. Vamos lá. Bom, tem o água quente aqui, o qual eu vou usar pra pôr a massa já, já. Delapa fica meio corrido aqui nesse estúdio dele, mas tranquilo. Você aí, tem feito comida boa pra família? Tem feito? Pegue conosco as receitas no YouTube. Você encontra as nossas receitas com facilidade, tá? Acompanhe-nos no Facebook também. Eu fico esperando vocês ali, mandando suas mensagens. Meu agradecimento a quem nos segue. E o pessoal do YouTube que tá pegando as receitas, também muito obrigado. Nós estamos juntos, viu? Vamos lá. Chegou a hora de colocar a água. A carne já tá bem fritinha, tá? Aí você vai me perguntar, Delapa, o que é que nós vamos fazer com estas sobras que tem aí dentro? Vai jogar fora? O que é que vai acontecer? Não, você vê que a gente colocou as cascas, as coisas, né? A carne. Isso vai desaparecer aqui. Vai... Vamos deixar cozinhar. É um caldo. Olha só. Mais um pouco de água, tem que cobrir bem. Olha aí. Água quente numa cozinha, gente, é fundamental. Você mexe bem, tá? Deixa ferver. Beleza? Olha a coloração que já está ficando aqui o nosso caldo. Dá uma olhada. Olha só. Gente, fica delicioso. Eu vou ver esse sal como tá. Olha aí, ó. Bonito, né? Deixa a panelinha trabalhar. Vamos ver como que tá de sal? Falta um pouquinho. Vou colocar. Tá? Isso que eu quero que aconteça com você. Ajusta o sal, tá? Aqui ficou tranquilo. Já coloquei, já ajustei. Faltava pouquinha coisa. Não se esqueça. Deixa terminar o bacon aqui. Vou dar uma mexida. Olha, tá quase no jeito. Tô desligando. Tem um recado legal pra você, tá? Quero que você participe conosco, né? Na nossa taça SBT de futsal. As terças e quartas nós temos os jogos à noite, lá no ginásio do ABC, na escola ABC. Você pode participar conosco. Venha, traga a sua família. Aos domingos temos transmissão ao vivo pelo SBTMS. Você pode assistir. E você pode acompanhar aí pela nossa página, SBTMS, todo o andamento dessa beleza de esporte que o SBT está apoiando e realizando. Tá bom? Então tá dado o convite. Não se esqueça. Domingão eu quero que você vá pra lá. Oito e meia já chega lá. Arquibancadas à vontade pra você sentar. E vai estar participando juntamente conosco. Beleza? Bom, provei o sal. Tudo maravilha. Mexida. Olha, não se importe quando eu dou esses detalhes pra você. Você vai ver o sabor diferenciado que você vai ter nas comidas aí. Fazendo esses passo a passo como nós fazemos, tá? Vem comigo. Vamos bater agora o nosso caldo de feijão, gente. Olha só. Liquidificador, tá? Você vai colocar o líquido. Presta atenção. Tem até um toicinho aqui. Vai inteiro. Vou bater ele. Tem mais na panela. Vamos colocar aqui. Eu tenho três xícaras bem cheias de feijão que foram cozidos na panela de pressão. Eu coloquei um pouco aqui, tá? E o outro pouco, tá lá na panela, que eu quero pedaços de feijão na minha sopa. Coloquei. Para engrossar e para dar uma consistência, eu tenho cinco batatas médias, cortadas em cubo e já fervidas. Beleza? Vamos lá. Mãozinha nelas. Esse é o caldo de feijão do Delapa. Vocês vão gostar de fazer, tenho certeza. Liquidificador. Vamos bater, gente? Vamos nessa? Prontinho. Engrossou. Você viu que ele cria uma consistência. Ô, delícia, hein? Pessoal, panela está no jeito aqui. Eu já começo a fazer esse caldo e vou utilizando o que nós fizemos no pré-preparo para dar sabor. A gente já volta, não sai daí. Eu estou indo para os comerciais. Ó, nós estamos de volta. Eu tenho um cuidado todo especial com esse caldo, né? Com esse caldo de legumes, com um pouco de carne. Provo, tá saboroso, tá delicioso. Tenho colheres novas aqui para provar. Já deixo de lado. Pessoal, vamos aproveitar o ensejo e já colocar a massa para cozinha. Eu tenho aqui um macarrão do tipo, uma conchinha, tá? Tem vários tipos de massa. Você pode colocar o pene. Você pode colocar esta massa aqui. Pode colocar a ave-maria, que ela tem uma massinha, tá? Que é legal. Aqui, olha, eu tenho meio pacote dessa massinha bacana aí, gente. É bom demais. Vou deixar ela cozinhar. Vamos dar uma boa mexida, né? Para não grudar. Colocar o sal. Um pouco de sal. E deixa cozinhar. Beleza? Enquanto tá mexendo aí, eu quero dar uma olhadinha no meu Facebook. Eu quero agradecer as pessoas que compartilham com a gente, que estão juntos. Vamos olhar aqui. Tá aqui, ó. Já entrei no meu Facebook. Vamos ver quem tá... O Delapa tá meio cego, viu? Não consegue ler aqui. Não tem problema. Eu vou dar jeito. Olha, a Solange Moreira. Obrigado pelo carinho. Quer comer aqui, né, Solange? Hã? Vem cozinhar o dia com o Delapa. Vamos lá, você faz a comida e a gente prova aqui. Obrigado pelo teu carinho, tá? Quero mandar um abraço pra Janaína Messa, pra Regiane Ingrid, que também curte o programa e tá aí compartilhando conosco pelo Facebook. Um beijo pra você e muito obrigado pelo teu carinho. Obrigado mesmo. Show de bola, tá? Me manda um abraço. Ela falou, já tá dado esse abraço. E vamos ver. Tem muita gente. A Zélia de Oliveira Silva, tá? Olha a dona Zélia. Rapaz, seu programa é nota 100. Um beijo pra senhora. Deus te abençoe. E obrigado por estar conosco. Obrigado pela força. Obrigado pelo carinho de me receber na tua casa, viu? Dona Zélia, um beijo. E tem muita gente. A Brigitte dos Santos. Se eu for colocar aqui... Brigitte dos Santos é pastora. Pastora Brigitte. Vamos ver aqui. Meu pastor Padilha e a pastora Sara e membros da sua igreja ali estão me mandando um abraço. pra minha família e pra mim. Ô gente, muito obrigado pelo carinho. Olha, uma família abençoada assistindo a gente, né? E continue assim. Mandem as mensagens pra mim. E obrigado pelo carinho realmente de todos vocês que compartilham com o nosso Facebook. Eu vou lendo aqui no programa, tá? Deixa eu sair aqui. Vamos ver. Eu quero continuar a receita já. Mas eu não posso deixar, gente, de compartilhar com vocês de maneira nenhuma, tá? Peguei no celular. Lavadinha de mão. Um pouquinho de sabão. Não posso erguer o sabor, senão que você vê a marca aí, não faz o plim-plim aqui. Eu já era. Tem que pagar. Vamos lá. Aqui o macarrão tá cozinhando. Gente, não estranhe. Você fala, pô, Delapa, faz essa complicação, põe tudo separado. Quando você provar, colocar na tua boca, com os ingredientes todos cozidos no seu tempo certo, tá? Eu não posso colocar um macarrão, cozinhar com esse caldo. Um caldo grosso desse não dá certo. Já põe ele cozido, al dente. Ó, pega o sabor. Vamos lá. Agora, estou colocando o nosso caldo de feijão numa panela. Olha a grossura desse caldo de feijão. Você olha que espetáculo. O que nós vamos fazer? Preste atenção aqui. Vou pegar um pouquinho da água quente, que tá cozinhando o macarrão. Colocamos aqui dentro, tá? Dá uma boa mexida. Assim, não perca nada aqui. E vem pra cá. Olha, você vai mexendo, tá? Eu só coloquei aquele pouquinho de água lá, pra não perder aquele pouco de feijão. Lembrando você que nós temos o nosso caldo que nós estamos fazendo. Eu já vou acrescentar um pouquinho dele aqui. Vamos indo ao pouco, que essa nossa receita, ela não pode ficar muito fina. E agora eu já vou provar esse caldo aqui. Pra alinhar o sal. Que delícia, gente. Que cheiroso que tá. Nossa, que delícia. Colher limpa. Tenha várias colheres perto de você. Vai tirando a que você usou. Não vai colocar de volta na panela aí, que não dá certo. Tá? Essa aqui já elimino. E venho com a outra pra próxima prova. Gente, é uma delícia, mas faltou um pouquinho de sal. Vamos colocar duas pitadas. Eu tenho bastante feijão. Meu feijão não foi temperado. Só tinha folha de louro. Vai mexendo aqui. Tenho outra colher pra mais uma prova. Quero ajustar esse sal. Perfeito. Olha o detalhe de você não usar os tabletes, gente. Você tem que alinhar no sal. Isso aqui é naturalíssimo. Tá? Espetacular. Volta pra cá. Bom, agora temos que estar atentos nessa nossa massa. Nós não podemos deixar ela passar. Porque ela vai cozinhar um pouquinho ainda lá dentro. Tá? Só que eu não quero que derreta lá. Então o que eu vou fazer? Vou ver se tá al dente. Quente. Parece juvenil de lá. Tá no ponto. Hummm. Que massinha gostosa, gente. Ali tá quase no ponto. Deixa eu engolir, né? Pessoal, eu vou tirar essa massa. Vou resfriar ela pra colocar lá na nossa sopa. Tá? Pessoal, nós estamos de volta. Vamos terminar o nosso caldo. Tá? Eu tenho ainda ingredientes pra colocar. Aqui tô acendendo esse fogo. Que eu vou dar uma friturinha só na nossa linguiçinha defumada. Tá? Só uma fritadinha pra ela não ir fria pra lá. A defumada já está pronta, gente. Você pode abrir do saquinho, lavar bem. Dá uma pequena fervura. Você já pode utilizar. Mas eu quero que ela frite um pouquinho. Deixa aqui fogo apagado. Vai fritar como delapa. Tá no jeito. Deixa no jeitinho aqui. Vou pegar um pouquinho de óleo de oliva. Vamos. Dá aquele risco de óleo de oliva por cima. Tá bom demais. Bom, aqui você viu. Nós batemos. A batata se encarrega de engrossar um pouco pelo amido. Tá? Vamos colocar um pouco de feijão inteiro. Lembra que eu deixei naquela panela de pressão? Feijão com pedaços de bacon. Com pedaços de couro. Olha só. Entra aqui. Delapa. Vai colocar feijão. Pra que que bateu tudo, então? Você não acha que tem que ter um feijãozinho? Pra ter sabor, gente? Claro que sim. Maravilha. Vamos concluindo. Já vou tirar pra cá. Gente, a massa. A massa e o queijo. Sempre por últimos. Aqui eu tenho cubinhos. Cubinhos de mussarela. Comprou uma mussarela de boa qualidade? Por último, tá? Vamos guardar aqui. Caldo, gente. Pra você fazer a paciência. É calma. É devagar. Quase que parando pra ele sair bonzinho. Pra ele sair gostoso. Fogo baixo lá. Vamos fazendo essa linguiçinha saltear aqui. Delícia. Vamos colocar e deixar um pouquinho pra decorar um prato. Quantas linguiçinhas eu tenho aqui? Eu tenho cinco linguiçinhas. Um pacote. Dessa linguiça defumada. Ela é tipo calabresa, viu? Vamos colocar. Olha. Vou deixar um pouco da linguiçinha pra decorar. Olha, a linguiçinha, gente. Ela tem que ser cortada nesses tamanhos. Pra que ela apareça no caldo, né? Olha só o toicinhozinho aqui dentro, olha. Nossa, isso aqui vai ficar de Deus, hein, gente. Já é, né? Aqui, vou colocar um pouquinho do bacon. Vou deixar o restante pra decoração. Dá uma boa mexida. Sempre no fogo baixo daqui pra frente, tá? Vamos lá. Tá na hora de colocarmos a nossa massa. Essa massa, pra não grudar, o Delapa colocou um pouquinho de óleo de oliva. Olha como ela fica. Fica soltinha. Então, vamos colocar. Aqui eu tenho meio pacote. Tá? Vai dar 500 gramas, né? Perdão, vai dar 250, que o pacote é meio. É isso aí. Aí, que maravilha, hein, gente? Olha só. E aqui, neste momento, vamos pegar já o queijo. Tem um pedaço bem generoso de queijo, mussarela. Corta ele em cubos. E olha, por incrível que pareça, o caldo do seu Delapa tá pronto. Olha aí. Vamos colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha. E esse nosso caldo tá pronto pra ir à mesa. O que o Delapa faz agora? Vamos pra montagem desses pratos. Vem! Pessoal, pratos terminados, tá? Montei dois pra vocês. Um num prato fundo. O ideal é você servir na mesa, já montadinho. Pega quentinho, monta os pratos e leva pra tua família. Cada um já recebe os pratos montados. Fica chique, fica bonito. E vamos pra prova, né? Vamos ver que sabor ficou. Olha só. Gente, é o que eu digo. Às vezes você pensa aí, pô, o Delapa, agora usa quatro panelas, três panelas. Mas se você imaginar o sabor que fica, você vai querer fazer. Principalmente com aquela redução que nós fizemos ali de legumes e carne. Fica espetacular, tá bom? Outro detalhe importante que, pra finalizar o programa eu quero falar pra vocês, a quantia. Você viu que eu coloquei três xícaras de feijão? Olha quanto rendeu. Olha a quantidade. Meio pacote de macarrão. Come aí, pessoal. Come aqui, pessoal. Seis pessoas com tranquilidade. Pra ficar bem satisfeitos. Fiquem com Deus. Tô indo embora. E bom caldo pra você. Ah, se tiver frio, aproveita. E esteja em família, juntos, tomando um belo caldo de feijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.